Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, mas depois de tanta entrevista que eu fiz aí com o Felipe, você deve estar se perguntando Beleza, mas como é que eu faço para atuar com a IoT na Indústria 4.0? Bom, eu já imaginei que você fosse fazer essa pergunta, então fica comigo até o final do vídeo e bora aprender! Show, Felipe, muito legal. Agora, quais são as competências que esse profissional precisa ter? Quais são esses conhecimentos que o profissional precisa adquirir para poder atuar com o ciber-sistema, ciber-segurança? Falando de conhecimentos, quais são as habilidades e competências que esse profissional da área de IoT é desejável que ele tenha para se adequar e conquistar a sua vaga ali no mercado de trabalho? Depende muito de que área esse profissional deseja se especializar, mas no contexto geral, esse profissional tem que ter habilidades, por exemplo, de análise de dados, ele tem que saber como que ele interpreta todo esse volume de dados que é gerado lá do meu processo, do meu chão de fábrica, lá na minha planta industrial, o que aqueles dados dos meus sensores representam para o meu usuário e como que eu faço ali a manipulação e conversão dele para números que façam sentido para o meu cliente. Sistema de rede, ele tem que entender da arquitetura de rede, tanto da rede industrial como de uma rede corporativa. Como que o meu braço robótico ali se comunica com o meu controlador CLP? CLP? Como que o meu controlador CLP realiza ali o controle e aquisição de dados dos meus sensores? Quais são os protocolos de comunicação? Os tipos de rede? Como que esse tráfego de dados é gerado e como que ele se comporta ali no meu sistema? Ele tem que entender também de interface do usuário, né? Logicamente falando, esses dados que são adquiridos ali dos meus sensores e atuadores, eles vão ser mostrados através de um gráfico, através de tabelas para os meus clientes. E quando falamos de IoT, já imaginamos uma interface, uma página web ali contendo todas essas informações. Então, para desenvolver uma interface gráfica ou fazer alguns ajustes, esse profissional tem que entender de HTML, CSS e JavaScript. Headers e dispositivos, né? Dentro da área da indústria, existe já hoje, né? No contexto de indústria 4.0, equipamentos de rede que são específicos para operar em ambientes extremos, né? Por exemplo, ambientes mais agressivos, de alta temperatura, com alto índice de vibração, às vezes até poluição, fuligem. Então, um equipamento de comunicação, alguns roteadores, alguns switches, eles têm que ser desenvolvidos, né? Voltados para trabalhar nesse campo. Então, o profissional tem que ter noções que existem desses equipamentos e quais são ali as suas propriedades fundamentais. Sensores e atuadores. Lógico que esse profissional de IoT, ele tem que entender o que é um sensor de temperatura, um sensor de vazão, um sensor de vibração e outros demais sensores que existem ali na minha fábrica. Ele tem que entender também de inteligência artificial. A IoT, ela está bem relacionada com a inteligência artificial, pois ela auxilia ali, né? Que toda essa aquisição de dados, controle de dados, né? Todo esse acompanhamento ali dos meus sensores sejam mais eficientes, inteligentes e agregam mais valor ali no meu ciclo produtivo. Ele tem que entender lógico de internet das coisas, né? Se ele é o profissional de IoT, ele tem que entender de onde surgiu a internet das coisas. Para quem é que utilizamos a internet das coisas? O que ela é aplicável e o que não é aplicável? Quais são as suas principais tecnologias e fundamentos? Big Data e Analytics. Por último, eu comento, essa é uma outra habilidade e competência, né? Essa também é uma tecnologia que forma um pilar da indústria 4.0. E não é à toa que quando falamos de indústria 4.0, temos esse conceito de colaboração tudo interligado. Então, aqui eu cito que internet das coisas, né? Ele está bem relacionado com inteligência artificial e com o Big Data, que também são os três pilares, né? Que formam a indústria 4.0. E quando falamos em Big Data, falamos em grandes volumes de dados. E a IoT é isso, né? Ela realiza a aquisição, a comunicação, a troca de dados de vários dispositivos que representam ali o meu ciclo de produção de determinado item. Existem indústrias que têm centenas, até milhares, né? De dispositivos conectados ali, trocando informação o tempo todo. Então, esse profissional tem que ter uma ideia, né? De como que se trabalha um grande volume de dados e como que ele pode transformar esses dados em informações para os nossos usuários, para os nossos clientes. Muito boa, né? Agora a gente sabe qual que é o caminho para chegar lá. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação porque vem mais novidades por aí nos próximos vídeos, combinado? Aquele abraço!